Galera, vocês lembram o que o Iago fez comigo? Pois é, ele me deu uma trollada que me deixou muito, muito, muito assustado E hoje eu vou tentar trollar ele de volta Pra isso, eu tenho aqui esse caixão falso Que olha só, tem uma caveirinha de mentira lá dentro E eu vou colocar na porta da casa dele pra ver se ele vai se assustar Então vamos lá, só que ele não pode ver a gente chegando de jeito nenhum Olha só, ele tá lá dentro, eu tô vendo ele mexendo Vai, 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 vamos rápido, antes que ele olhe na janela Ai, 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 ai Deixa eu colocar aqui o caixão, aqui desse jeito Cara, quando ele abrir a porta, ele vai levar um susto Então, eu vou dar um assovio e vou sair correndo, eu vou me esconder Então vamos lá, galera, um, dois, três e... Não, foi muito baixo, eu vou tentar assoviar mais alto Ah, eu não sei assoviar, eu vou bater palma então Caralho Quem é? Quem? Não tô te escutando, rapaz Ixi Ah, que isso? Que isso? Ai, colocaram o cadáver Colocaram o cadáver no meu caso Oh, Iago, olha quem tá aqui Croni Oh, Iaguinho Oh, não me bate não Eu não gostei O que você vai fazer com o meu cachorro de mentira? Não, Iago, me devolve ele, ele custou 10 dólares 10 dólares? Essa porcaria é pra você me trollar? Ah, é lógico, você lembra quando você me trollou? Eu não trolei nada, não Não, 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 imagina, né? Mas, Iguinho Não trolei ninguém Era só pra revidar, porque, mano, você tá muito danadinho ultimamente Por quê? O que eu tô fazendo? Ah, você acha que eu não sei? Você tá me trolando e trolando o Sleep todo santo dia Ah, hum, hum Não, 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 não Ah, Iago, tá, me dá um copo de água aqui, então, que eu tô morrendo cedo Não tenho água, a gente tá no meio do deserto, seu cabeçudo Copo de água aqui é o que falta Ah, você veio aqui pra me ajudar a arrumar meu computador? Ah, que computador? Você tem computador? Ah, o que é isso aqui, ó? Caraca, velho, esse computador novo aqui, Iago Hum, é novo não, mano Eu já tenho ele já faz dois anos E ele travou nessa tela aqui, ó Deu pau, mano E não quer sair disso aqui Caraca Como é que a gente vai gravar os vídeos, mano? Se o computador deu pau Velho, eu não tô entendendo o que tá escrito aqui Você consegue ler? Não, é uma tela, meu, toda bugada Não dá pra ver o que aconteceu aqui Ele não sai dessa tela Mesmo apertando o botão de desliga e desliga do computador Ele não sai Caramba, Iago Eu nunca vi esse erro na minha vida, mano Eu também Nossa, você também não, velho E como que a gente vai fazer pra conseguir arrumar esse negócio? Não sei, você tem alguma ideia? Cara, deixa eu pensar, velho O computador não tá funcionando Então, olha, pode ser que tenha muita poeira dentro dele Poeira? É, deve tá cheio de, sei lá, de teia de aranha dentro dele Então vamos assoprar Você acha que assoprar vai tirar alguma sujeira do computador? Não vai dar certo não, ô cabiçudo Ai, acho que vai Vai tirar toda a poeira, pó Não vai, não vai Toda a planta carnívora que tiver aqui dentro Eu tive uma ideia, velho Você ainda tem aqueles negocinhos da gente ficar bem pequeno? Ah, eu tenho Pra que você quer? Pensa, Iago Pensa Se a gente ficar bem pequenininho A gente consegue entrar no computador E limpar ele todo Ah, que boa ideia Pois é, e aonde que tá os negocinhos? Tá aqui, ó Só que tem um problema Ah, não, tá aqui não, cadê Ah, tá aqui, ó Tem um problema A gente precisa recarregar ele com redstone Você não recarregou eles, Iago Não Eu não sabia que ia a gente usar esse negócio hoje Ai, velho Mas tem um problema Eu não tenho nenhuma redstone comigo Você tem? Não Mas eu acho que eu sei o lugar que tem Ó, ó lá pro lado ali, ó Pra você ver Ah, e esse templo do deserto? Esse templo do deserto eu acho que tem É verdade, velho Lá é cheio de minério Pode ter até diamante lá dentro Pode ter Até diamante A gente sai com redstone e já sai rico de lá É verdade Mas e se tiver algum monstro lá dentro? Ah, tem não Iago, eu já ouvi falar que é cheio de monstro perigoso nesses templos Então vamos pegar a armadura que eu tenho aqui, ó Pega Ah, tudo bem, né? Vamos proteger porque vai saber que o bicho que tem ali dentro Ah, se tiver algum bicho você pega ele e dá uma sacudida Que espada é essa daqui que tava no seu baú? Ah, essa é a espada que você quer... Não, ela é minha Eu vou usar ela Não! Ah, Iago Eu queria espada roxa super maneira Ah, mas você é churão, vai Aí, obrigado Toma essa daqui pra você que eu tenho a espada mais bonita Ih, ih, ih Vamos lá, vamos lá Vai tomar um tapa na orelha Ai, mano Mas eu acho que não vai ter bicho nenhum, não Porque ultimamente o Minecraft tá muito fácil Não é verdade? Tá muito paradão, né? Ih, a gente veio por aqui? O que é isso aqui? Vamos entrar por aí, né? Vai que tem alguma coisa por aqui Cuidado, hein, Iago Vai que tem um zumbi ou um morcego super perigoso aqui dentro Ai, tem um zumbi aqui Tem um zumbi aqui Me ajuda a matar ele Sai, cara, zumbi Sai, cara, zumbi Sai, cara Sai, zumbi Sai, zumbi Caraca Mano, ele não morre Pera Toma, zumbi Mano Toma Sai Caraca, maluco Que zumbi é esse? Eu não sei Mas parece ser daqueles novos zumbis que não morrem de jeito nenhum, Iago Meu Deus E agora? E agora a gente tem que cavar pra baixo Não tem nada A gente tem que cavar pra baixo, que absurdo Por que cavar? Ué, porque é aqui embaixo que ficam os itens Ah Cuidado, não quebra aí Cuidado, Iago, não Se cair na placa de pressão a gente vai explodir tudo, mano Não, essa placa de pressão não tem nada É só de pedra É só de madeira que cai, entendeu? Ah, entendi Mas enfim, desce aí, Iago Vamos pegar os redstones aqui Vamos ver se tem, né? Mano, ó Olha, achei uma Precisa de quantas, mais ou menos? Achei, achei três Precisa de uma cinco Ah, aqui tem duas Olha, eu tenho três Eu tenho três também Seis Então a gente tem seis redstones Seis redstones Agora a gente, como é que nós sobe nisso aqui? A gente faz uma torre, né? O cabeço Ah, eu tô preso Não, deixa eu sair daqui Eu também tô preso Ah, eu não consigo sair Aí, boa Consegui, mano Ufa Finalmente conseguimos E agora Vamos recarregar esse negocinho seu Como é que chama? É o encolhedor? É o encolhedor Aonde você tá indo? Eu vou pegar aqui uns gravetinhos que caem Olha, eu não sei porquê Que tinha uns gravetinhos ali caindo Tudo bem, mano Toma aqui então as redstones pra você E recarrega ele pra gente Que eu quero ver o que Mano, eu aposto Deixa eu ver, deixa eu ver o que vai ter Eu acho que vai ter um rato Morto dentro do seu computador Ah, você tá de brincadeira comigo Você tá falando que é o quê? Ué, você não limpa o computador Você não toma cuidado É lógico que não funcionam as coisas, né? Que absurdo Tá, cadê? Ih O quê? O que que aconteceu? Não, eu tava procurando um negócio Mas acho que dá pra fazer aqui, ó Ih Já tô vendo que o Iago não sabe recarregar Ah, silêncio Preciso me concentrar Tomar uma água gelada aqui, ó Ah, você falou que não tinha água na sua casa? Ah, não tinha água Mas na geladeira tem E essa torneira aqui? Deixa eu ver se sai água dela Acho que sai Ai, ai Tá criando Caraca Iago, tem tanto tempo que você não abre a torneira Que ela até explode água É a pressão que tá muito forte aqui no deserto, sabe? É muita água Meu Deus do céu Olha isso Para com isso Para de brincar e vai logo Cadê o... Ah, é verdade Tem que colocar o negócio aqui Cadê, cadê, cadê Cadê? Até me perdi, tá aqui Meu Deus do céu O Iago é todo doido E, mano Pelo que eu tô vendo o seu computador Parece que tem um erro muito complicado, mano Porque... Complicado é você, rapaz Não tem nada de errado com o meu computador Não Não tem nada de errado, não Só tem um erro numa língua Que deve ser, sei lá, mano Que língua é essa? Parece língua arábica Lá da... Que? Olha o seu tamaninho Caraca Me empresta aí, Iago Quero ficar pequeno também Ó, acha Aí, peguei Um, dois, três E... Ficar pequeno Caraca, olha o nosso tamaninho Funcionou, velho Que demais Que demais ver o Minecraft nessa visão, né, mano? É muito legal ver o Minecraft nessa visão Olha o tamanho desse baú Que baú céu Mas agora tem um probleminha, né? Como a gente vai subir lá no computador? Como? É Fazer uma escadinha Ah, boa Então vamos fazer a escada Ó, se liga, ó Aqui Cadê? Eu não tô vendo nada Se a escada soa invisível Que a escada? Não, é que... Ó O quê? Pera que aqui não tá dando Aí, pronto Ah, boa Tudo bem Mano, mas não vai dar não A gente vai conseguir chegar aqui não Pera aí, vamos ver aqui, ó Já sei, tive uma ideia A gente pode ficar em cima da mesa E ficar pequeno Lá em cima da mesa Não, pera aí Vamos tentar, ó Tá, vai, vamos Qualquer jeito Eu acho que vai dar certo, Iaguinho Ó, não esquenta não Porque aqui, ó Vai demorar 30 anos Não, melhor a gente ir ficar lá em cima Iago, manda aí o negócio Não, não vai demorar 30 anos não Se você liga Ai Vai logo Me presta o negócio de ficar grande aí Vai Olha, fiz uma escada aqui, ó Fiz uma porta Olha que coisa horrorosa Que você fez, Iago Ai, caraca Olha o seu tamanho Briga comigo agora Não, vai falar Não tapa Ai Vai, me presta esse negócio Vamos ficar em cima da mesa E aqui Olha o tamanho da escada É uma escada pra formiga E Uou Olha o meu tamaninho Olha, dá aí, dá aí Deixa eu pegar Pega aí, pega aí Caraca, Malu Vamos ver agora Olha o tamanho da janela Nossa Ah, eu caí Eu não acredito Eu ia acabar Mano, você sabe que eu ia falar isso pra você? Cuidado com o cubão Cuidado com o buraquinho Senão a gente vai cair Aí, ó Eu ia falar Crone, cuidado com o cubão Você caiu direto, mano Pera aí que eu vou ficar pequeno Cuidado com o cubão, Crone Aqui, ó, mano Cuidado aí também Você vai pular aí Não vai cair igual eu, hein Vem cá, vem, mano Olha Olha o tamanho da janela É muito grande, mano Mas vamos ver aqui O que que tem no computador, será? Ah, ó Isso daqui é a fonte Ah, é a fonte Ali tem um monte de coisa Ó, tá vendo o cooler? A placa-mãe Mas As memórias Olha ali as memórias Você tá vendo ali, ó Eu tô vendo Mas parece que tá tudo limpinho, mano Ah, eu sei Eu falo pra você Que meu computador é limpinho E agora, Iago? Como que a gente vai abrir Esse negócio de vidro aqui? Vem cá Vem aqui atrás Vem aqui atrás, ó Ó Ó, aqui é a saída de ar Ó, aqui é a entrada A entrada pra teclado e pro mouse Ih, mano Tem uns parafusos aqui Você tem chave de fenda? Não Ih, então a gente não vai conseguir abrir ele Ai, meu Deus Iago Eu não acredito Não dá nem pra gente quebrar esse vidro aqui Meio que batendo forte Não dá Você vai quebrar o computador Ah, mano Então quer saber? Iago, a gente tem que ligar pro técnico mesmo Pra ele vir arrumar Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó, já sei Vamos sair apertando tudo aqui no teclado Pra ver se sai É, aperta, aperta tudo Pisa em tudo Vai, vai, vai Aperta, aperta Vai apertando Eu vou apertando o mouse também Vamos ver se acontece alguma coisa Pula no mouse Pula Não aconteceu nada Não aconteceu nada Vamos ver se a gente consegue ler agora Desse tamanzinho Ó Não dá pra ler Isso daqui é outra língua Será? Ah, Iago Quer saber, mano Eu desisto Eu vou ligar pra um técnico Pra você Pra você pagar ele Porque eu não vou pagar não, tá? Ah? É Como assim você não vai pagar? É E toma aqui esse negócio aqui A gente não precisa ficar pequeno mais Ué Ai Ai, mano Esse computador seu Talvez você precisa de uma nova parceria, cara Ah Você pede um novo computador pra outra loja Que esse daqui já era, senhor Iago Ah, esse aqui eu acho que foi Foi pro espaço É, velho Pois é Mas enfim Eu vou indo embora Porque eu tenho uma nova espada roxa Que eu vou mostrar pra todo mundo Não, ela é minha Não Tchau Tchau pra você, Iago Tchau Quero ver ele me trollar de novo agora Peguei a espada dele Tchau 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 Tchau